Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Mais um produto aqui de tratamento da base Nutribomba. Eu vou mostrar pra vocês aqui, falar um pouquinho sobre ele. Ele é o Sublime, ele é um gel hidratante de crescimento. Então, gente, maravilhoso. Ele vai te ajudar na hidratação das suas unhas e vai te ajudar ainda mais no crescimento. Então, vem aqui que eu vou te mostrar como é que é esse produtinho. Ele é maravilhoso, gente. Eita, ele tem essas esferinhas, tá? Tem que ser aplicado, gente, na unha sem esmalte, tá? Vocês podem ver que é muito sem esmalte. Porém, pode estar aplicando nas cutículas. Mas você vai ter um efeito, assim, mais rápido, um efeito mais garantido se você aplicar na unha sem esmalte. Como é que eu uso esse produto, gente? Tirou o esmalte, passa ele, tá? Ou antes de pintar a unha, meia hora antes, passa ele, tá, gente? Ele é um processo aí de tratamento que vai estar te ajudando aí com o tempo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem esse aplicador, ó. Vou passar aqui na minha unha. Pra vocês verem. Gente, tem um cheiro tão bom! Amei esse cheirinho. Ó, como eu tirei meu esmalte agora e eu não vou pintar, eu preciso... Eu tirei aqui com o removedor com acetona, tá? Então, o que é que eu faço? Eu preciso... Ó, vocês podem ver que tá bem ressecadinho. Eu preciso devolver a minha cutícula e a minha unha em hidratação, tá? Porque quando a gente remove o esmalte, usa acetona, usa removedor, fica assim um pouquinho ressecado. E esse daqui eu usei o removedor com acetona, então tem que tá hidratando as unhas de vocês, tá? Tirou o esmalte, hidrata as unhas de vocês. Isso, gente, é lei, tá? Que não... Ele vai estar te ajudando a não quebrar a unha e ele ajuda no crescimento. Que é, Frederico, que é muito importante. Frederico! Pra cá, viu, bonitinho? Desculpa aí, gente, é meu cachorro. Ó, ele vai ficando assim, ele é um gel, então tem que massagear, tá? Pra sua unha absorver, desmanchar as esferinhas. Gente, tô amando esse produto. Vocês sabem, né? Tudo que eu mostro aqui pra vocês, eu faço o teste e tudo mais. E ela vai dar uma secadinha, tá, gente? Ela meio que absorve o avião e fica aquele negócio mais hidratante, tá? Fran, pode tá passando ele e depois passar a base? Não, gente, não pode. Tá? Eu vejo aí muita gente fazendo algumas coisas erradas, né? Então, não pode, gente. Passou esse gel, não passa base, tá? Se você quiser pintar, tem que lavar a mão. Beleza? Passa, porque ele não vai segurar o esmalte. Ele é um produto hidratante, então, ele não tem aí a capacidade de fixar a durabilidade do esmalte. Pode tá usando na unha, na unha com esmalte, tá? Passa nas cutículas, que não tem problema. Porém, vocês só vão ver aí o resultado mais rápido se vocês aplicarem nas unhas de vocês. E massageando. Ó, já tá quase secando. Vocês podem ver aí. Ó, já tá quase sequinho. E a minha unha vai tá hidratadinha. Até a próxima hidratação, quando eu for dormir ou quando eu for pintar minha unha, eu já faço, lavo minha mão com sabonete e tudo mais. Ó, e fica assim. Então, é isso aí. E se você já usou esse produtinho, me conta aí o que você achou, se você recomenda. E não esquece de compartilhar com as amigas, dar seu feedback aí, o que vocês acharam desse vídeo. Deixa sua curtida, que vai tá me ajudando bastante pra saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. E aí E aí Obrigado.